O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz E só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 moving Preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é a minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue Papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos e seus cuidados Eu fiquei grande Estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou o seu guia Sou o seu tempo e sou os seus passos Sou sua luz e sou os seus braços Sou o seu filho idolatrado Eu sou o seu pai Eu que não acreditava pra ver se é verdade ou não Convidei meus companheiros Meus parentes, meus irmãos Com destino a tambaú Saímos de caminhão Nós chegamos na cidade Os hotéis estavam lotados Tinha gente que dormia Saída pelo chão esparramado Nós vimos tantos milagres que ficamos admirados Houve uma velha milionária Ao receber a benção Jogar a muleta fora No meio da multidão Tirou seu colar de ouro Chorando de emoção Chorando de emoção Quis entregar para o padre Pra mostrar sua gratidão O padre então lhe falou Eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz Só com bem pode pagar Se for este o seu desejo Pegue então o seu colar Dê a primeira pessoa Que no caminho encontrar A primeira criatura Que na estrada apareceu A velha lembrou do padre Do seu carro ela desceu Tirou seu colar de ouro Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil réis ela deu Mais adiante Mais adiante a velha rica Viu suas perna enfraquecida Voltando de novo ao padre Por ele foi repreendida Seu cinco mil réis tá aqui Guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora parecida Onde estão os que se levantaram Pra me acusar? Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar? Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar? Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Que me deu forças E alegrou o meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram Pra me acusar? Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar? Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Eu tenho um Deus Que me deu forças E alegrou o meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus 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 Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Quer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja Seja Qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar Para aliviar você É Ele vai ajudar você É Ele o autor da fé E o amor da fé E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Se a cruz pesada for Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Com a mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta a minha face As vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Maria Pra você eu cresci Maria Maria sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria Maria me põe pra dormir Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta a minha face As vezes preciso mentir As vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Maria, pra você não cresci, Maria, 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 mãe. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas, e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos, e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei, nas terras onde andei. Eu não me acostumei, nas terras onde andei. Eu não me acostumei, nas terras onde andei. Lugar, eu não me acostumei. Nas terras onde andei. Eu não me acostumei. Nas terras onde andei. Eu não me acostumei. Nas terras onde andei. 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 Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucura e tristeza eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte cerca, hoje estou mostrando A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte cerca, onde estou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Amém. Temos prados e campinas Verdejantes eu vou É o Senhor Que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repulsantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu é o Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu é o Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nos caminhos Mais seguros Junto Junto Eu sempre Eu sempre tenho Em Suas mãos Tu é o Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Em minha vida Faltará Diga Diga pra Jesus Cristo Tu és o meu pastor Senhor Por isso nada Em minha vida Vai faltar Profetiza isso Na sua vida A partir de agora A partir de hoje Tu és o Senhor O meu pastor E nada Na minha vida Vai faltar Há um banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa O meu pastor Me preparou Ele unge Minha fonte E me faz Ser feliz E transborda A minha taça Em seu amor Vale Tu és o Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és o Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Vem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre o Senhor junto de mim Seu cajado me protege Eu jamais temerei Sempre junto do Senhor eu estarei Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Alegria e esperança Caminhando eu vou Minha vida está sempre em Suas mãos E na casa do Senhor Eu irei habitar Este canto Para sempre irei cantar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Pergulhei de cabeça Pergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucura e tristeza Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaço Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui ponte cerca Hoje sou você A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Coração quebrado Jesus consertou Coração quebrado